Música O sonho de JK em pinturas Júlia dos Santos Batista, uma brasiliense que divide seu tempo entre a capital brasileira e a holandesa viu em Brasília a inspiração para seus traços Nas telas, os três poderes retratados com singularidades da capital O congresso nacional dividindo espaço com o amarelo dos IPs JK, o iluminado, em cor de ouro A toga representando o poder da justiça E foi pelas obras de Júlia que ela apresentou Brasília aos filhos que nasceram na Holanda Quando eles vêm aqui em Brasília, eles reconhecem os originais, os monumentos, as igrejas, os prédios E eles sempre falam, mamãe, esse aqui é o JK, não é? Aquele de ouro que você pintou E esse aqui é a catedral, eles conhecem por causa das imagens E por isso a coleção Brasília é uma coleção obviamente educativa A criatividade e técnica da artista chamaram a atenção dos Correios do Brasil e da Holanda Suas obras se transformaram em selos comemorativos para o cinquentenário da capital O selo tem uma característica histórica, você pode contar a história de um país através dos selos emitidos Porque todas as vezes que acontece um evento de relevância nacional é emitido um selo Mas a coleção, a ECT achou muito interessante por causa do valor educativo E aí eles resolveram usar seis imagens da coleção Brasília E emitiram um milhão e duzentos mil selos na época E esses selos eles estão viajando o mundo Também a beleza dos quadros é de encher os olhos Um dos mais elogiados é o Dom Bosco Azul Um retrato de uma das igrejas mais bonitas da cidade Os olhares atentos também se voltam para a Catedral Junina em Festa E tantas outras obras A exposição Brasília tem todas as cores Fica no Espaço Cultural do SCJ até o dia 12 de novembro Uma oportunidade para ver a capital sob os traços de Júlia dos Santos Fica no Espaço Cultural do SCJ